E aí rapaziadinha no canal tá criando desenho de novo a tampa tá em cima e põe essas essas madeirinha aqui embaixo preguei ele para poder levantar ele toda vez que eu queria levantar ela queria escorregar aqui cair aí eu fiquei com medo de derrubar sozinho preguei levantei consegui agora eu tenho que bater lá para frente um pouco para poder dar certo lá engraçado que aqui é o seguinte ó quatro dedos certo falta para chegar no lugar aqui quatro dedos três dedos mais ou menos quatro dedos vai dar certinho aqui que aqui na frente ó aqui na frente tá faltando quatro dedos eu não consigo entender isso porque que essa aqui deu certinho e a outra não deu a outra tá quase gente aqui ó a outra já tá quase rente aqui ó e falta seis dedos lá na frente não tô entendendo o que tá acontecendo aqui mas vou descobrir talvez não sei se esse lado ficou maior do que o outro talvez eu tenho que mexer nisso aqui porque é o seguinte que eu acho que é isso mesmo você ver como é que é na hora a gente não percebe essas coisas né a gente não faz conta disso essa longarina aqui é curta é torta assim essa travessa é torta eu tinha que ter puxado esse lado de cá mais para cá porque ela é torta aqui ó vocês vão conseguir ver ó e essa se caiba para essa coisa para a ponta para tá aqui ó por causa dessa tortura aqui ó tá merda vou ter que acertar essa diferença de algum jeito a como a isso aí é assunto para outra coisa diferencinha pouca não dá nada também não coisa emenda um pedacinho na outra lá e tá tudo certo então eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte eu como é que eu vou fazer aqui ó tá vendo eu cortei aquela dobradiça que tem aqui porque a dobradiça que tinha aqui ó era uma paraqueles parafusos aqui ó tá vendo a curvinha e era para um caibro de quatro centímetros aqui ó um caibro de quatro aqui ó só que essa daqui eu fiz com os quase oito para poder reforçar mais entendeu agora aquelas pecinha não atravessava ó quantia que eu ia faltar tá vendo não atravessava agora então o que que eu fiz eu vou tirar aqui tirei né agora vai fazer assim com pininha um pininho e você entendeu pininho e aqui uma chapa como é que eu vou explicar aqui não tem nenhuma chapinha não coisa mas aqui ó uma chapinha por baixo aqui aí para uma chapinha aqui só desse pininho na chapa aí parafusa vai dar para ver dois furinhos na chapa um aqui e outro aqui parafusa chapa aqui entendeu aí pode fazer eles todos virados para um lado só e com uma porca o último deles com uma porca só para não sair entendeu aí quando você quiser tirar a tampa você desrosquei abre puxa para frente sai entendeu é assim que eu vou fazer essa parte aqui eu vou colocar a outra tampa deixar outra no lugar aí eu vou lá no processo vou correr atrás de cortar e ajeitar esse aqui beleza mas eu mostro mais para vocês aí o andamento tá mais ou menos desse tipo aí ó